O que você faz com óleo saturado, aquele usado para preparar alimentos? Muitas pessoas não sabem, mas jogá-lo na pia ou despejá-lo em terrenos baldios prejudica o meio ambiente. Além disso, apenas um litro de óleo pode contaminar um milhão de litros de água. Pois é, por isso a FUNAT, Fundação de Meio Ambiente de Tubarão, está realizando um projeto para coleta desse tipo de material. Ele pode ser encaminhado para a sede da FUNAT, na rua Otto Ferschut, no bairro Centro, entre as 1 da tarde e as 7 horas da noite. Nós pedimos que as pessoas, o cidadão, embalem em garrafas plásticas, de preferência em garrafa PET de 2 litros, porque todo o sistema de coleta, de transporte, as máquinas que são adaptadas para fazer toda a filtragem, o beneficiamento do óleo, elas são mais adaptadas a garrafas PET de 2 litros, então todo o equipamento já é até melhor a dinâmica da coleta. O programa tem parceria com a FUBRA. O principal objetivo é alertar as pessoas sobre o prejuízo que o óleo saturado pode trazer ao meio ambiente. A iniciativa faz parte do programa Tubarão Rumo ao Lixo Zero. Algumas escolas da cidade já têm ponto de recolhimento do material, como o Colégio Lar da Menina, São José, e escolas de educação básica João Hilário de Melo, Leopoldo Marquides Correia e Francelino Mendes. Além disso, alguns mercados também fazem parte da iniciativa. Esse projeto é um projeto que deu certo, a empresa tem essa conscientização e a própria população, os próprios clientes, também já estão conscientes de que já faz esse trabalho, que é um trabalho de muita valia, muita importância, onde os próprios consumidores trazem o seu óleo de casa, que não utilizam mais, evitam descartar esse material no meio ambiente. O óleo saturado armazenado na fundação vai ser utilizado na oficina de sabão. Na atividade são produzidos sabões ecológicos. A coordenação e orientação é do Núcleo Municipal de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Nós teremos agora, no próximo sábado, a oficina de sabão das nove ao meio-dia no CRAS de oficinas, onde vai ter uma ação social conjunta com o meio ambiente e nós estaremos lá. Então já podemos, quem quiser já pode levar também o óleo para lá.